Sem soma de dúvida, esse novo autódromo que estamos idealizando vai ser um marco, dá para comparar com a ascensão da Chapecoense Série A. Esse autódromo novo certamente vai colocar a Chapecó em um patamar diferente até então. E para nós, Automóvel Clube, é uma satisfação que a gente está conseguindo materializar um sonho que foi projetado lá em 1984. Digamos que seria uma segunda fase desse novo Automóvel Clube, que nós passamos praticamente 30 anos com um autódromo de pistas de terra e agora a gente materializa, começa a materializar um sonho, um desejo, um objetivo que foi traçado em 1984, quando da refundação do Automóvel Clube de nós termos uma pista asfaltada em Chapecó, que certamente é a primeira no estado de Santa Catarina e na região sul certamente vai ter uma opção a mais para os pilotos das diversas categorias que podem vir desfilar aqui em Chapecó.